Olá pessoal, vamos mais um vídeo? Hoje eu vou estar fazendo um monte de partida do Mercedes-Benz JF Aqui ó, é uma partida do caminhão Mercedes-Benz MB710 Vamos ver como é que está essa partida aqui, eu não fiz o PS ainda Ela está até limpinha, parece que foi um pouco usada Vamos ver o que está acontecendo com ela ali Vamos ao vídeo então pessoal, vamos ver se eu consigo passar alguma dica, alguma novidade Alguma coisa nova para vocês nessa partida, né? De repente, vai ser um detalhe legal aqui, importante E eu posso estar ajudando vocês a esclarecer algum problema futuro aí, né? Valeu pessoal! Bom pessoal, eu vou estar assistindo a partida então, vamos ver como é que ela está Se ela está funcionando ou não, né? Primeiro eu vou ligar aqui direto na bobina, vamos ver se ela roda Tá rodando, trepidando um pouco, vamos ver aqui Parou 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 Vamos ver como é Vamos começar a abrir então Vamos lá Vamos ver como é que ela está funcionando Tá subindo aqui um pouco de cheiro de queimado Vamos lá Vamos ver como é que está essa aqui por dentro Eita nóis Olha pra isso Olha pra isso Tirando queimado Vem com ele da rio pra frente Essa partida foi feita recentemente, tá? A partida foi feita recentemente, né? Como eu falei Alguma coisa que eu já observei aqui Inclusive aparentemente Ó Foi trocado, né? Mas já estava no coletor O coletor dele aqui já era Tá vendo? Fazer um teste com a lâmpada só pra ter uma ideia Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Ó Isso não entrou em fuga com a carcaça não Mas ele danificou Bem o coletor, tá perdido, tá? Aqui, ó Ó a situação do coletor aqui Aqui, ó Tá vendo? Começou a levantar a lâmina aqui, ó Ó Tá bem Vou chegar bem pertinho Pra vocês verem Bem de perto mesmo isso aqui, ó Aí, ó Ó Começou a levantar a lâmina, tá vendo? E aí, ó A bobina Parece que a bobina foi trocada também, né? Ó Essa escova aqui Foi a que causou todo o problema Que ela gastou mais que a outra, ó Tá vendo? A bobina foi trocada, tá vendo? Ó Essa sapata aqui tem um risco, tá vendo? Tem um risco nessa sapata Só ela Vou conferir esse aperto desse parafuso Ver como é que tá Por que que eu tô falando isso? Porque quando eu abri, eu tava observando aqui, ó Isso aqui, ó Tá vendo? Quando risca Aqui assim na frente É a bucha dianteira Quando risca ela aqui pra trás É a bucha traseira Seria a bucha da tampa, né? É... Ou a sapata mal apertada, né? A sapata mal apertada também faz isso Então vou conferir a apertura da sapata Vou conferir a bucha Deixa eu ver a bucha aqui Ó Tem que tá justinho, ó Na bucha dianteira assim não é não Tô balançando aqui, ó Ó Esse jogo aqui não é suficiente pra acontecer isso não Bom, vamos continuar desmontando Quer ver como é que tá as coisas? Deixa eu testar a bobina Deixa eu testar a bobina aqui na lâmpada A lâmpada que eu vou testar Novamente a lâmpada C lá, tá bom? Ó Vamos ver se ela tá dando fuga Acendi a lâmpada Queimou aqui, ó Imagina um veículo Você montar o veículo e o veículo tá assim Pode pegar fogo No carro, no carro isso acontece lá dentro, ó Ó Olha só O cara vai dar partida Se tiver algum gás, alguma coisa No sistema do veículo Pode até pegar o fogo no carro, tá? Tá aqui, tem uma marcação aqui Doze volts, nove dentes, MB Tomássko 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 Que foi trocado, tomássko Novo Bom, vou dar uma limpezinha nisso aqui Uma lavadinha e tal Certo? Dar um trato nessa peça Dar um trato nessa A partir da que tá sequinha, viu? A partir da que tá sequinha, acho que não precisa nem lavar Vai direto pra... Manda direto ela aqui pro jato Olha isso E aí Hoje eu vou conseguir mostrar já trabalhando Esse vídeo aqui Vamos lá pessoal, vamos lá limpezar a peça aqui Ah Tchau 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 Janteado, passar uma hora agora, tirar a areia, trocar essa espuma A tampa, fecha, vê como tá a bruxa fraseira Tá aí né E testar novamente aqui ó Caramba né Vamos testar novamente ó Sempre que a gente vai testar A gente tem que aferir Ver se tá funcionando Olha lá Primeiro tem que aferir Feriu, tá funcionando Então vamos testar agora Olha lá Aquela fuga toda que tinha Acabou Ah pessoal Olha aqui Por que que aconteceu esse defeito né Ó Perdemos o induzido né A parte que ficou Tá Já matei aqui o defeito já Vou mostrar pra vocês Olha isso Depois de limpo a gente ia achar todo o defeito ó A escova quebrou Tá A pessoa acho que não viu Eu não achei pedaço da escova Não tá caído aqui no chão Não tá caído por aqui a escova não Pedaço da escova não Era pra ter um pedaço da escova pelo menos né Mas não tem Ou seja E aquele pó que tinha lá dentro Era um pó Daqui ó Do 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 cadastramento daqui ó Aquele era o pó que tava aqui dentro da partida Então a pessoa montou Quebrou A pessoa não viu Aconteceu alguma coisa E essa escova ficou curta Então ficou dando mau contato Sobreaqueceu E danificou toda a peça Aí quando ela começou A comia o coletor Essa aqui também começou a danificar Tá vendo Aí ó Uma falha de montagem Tá Não sei se a pessoa não viu Que tava quebrada a escova Ou Quebrou Ficou com preguiça de trocar né De pôr outra escova no lugar Tá aí ó Problema O B.O. aí ó Ó Escova quebrada Então Por causa de uma escova né A pessoa perde todo o serviço O pó quebrou Também tá aqui ó Tá Danificado Vou trocar Não vou Não vou usar esse pó quebrou mais Vou usar outro É Eu vou testar aqui O aperto dessa sapata Vamos ver como que tá o aperto dessa sapata aqui agora Rapidinho Tá Simo de apertada Só de apertar Só de apertar Não vou ver Não tá apertado Só fácil de uma Nossa sapata Tá apertada É só de fato Todas estão apertadas Então vou Vou dar o talento nessas peças aqui agora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pronto, primeira etapa já está feita Pronto, segunda etapa já está feita Pronto, segunda etapa já está feita Pronto, já está feita Para secar agora Por causa da escova Corta a escova Induzido e fechado Ó pessoal Vamos lá Deixa eu mostrar para vocês outra coisinha aqui As vezes Vou testar Vocês vão ver que não está com fuga Ó Está vendo Não está com fuga aqui o coletor Aí a pessoa pensa que pode dar uma lixada aqui no coletor Olha só para lixada aqui no coletor Olha só para lixar para vocês verem Olha só para dar lixada, se eu ponho no coletor ali e lixo vai ficar bonitão Vai ficar show de bola isso aqui Né? A pessoa acha que dá uma lixada vai ficar legal Mas não é bem assim não As coisas não são não é bem assim não Olha aqui ó Será que eu mostrei? Vou aproximar bem para vocês Verem aqui como está a escova Vamos dizer que está lixada toda a circunferência dele está assim ó Né? Então vamos ver aqui ó Olha a parte onde a escova pegou Escova quebrada Porque ela começa a danificar tudo Olha para isso aqui Ó Quer ver? Ó Tá vendo? Ó Então Olha aí ó A lâmina está solta Se eu fizer isso A mesma força aqui nessa lâmina para cá Não levanta não Para cá Não tem como levantar Mas aqui vocês viram que Estava trincado Levantou Quer dizer É montar isso aqui Levantar Comeu para a escova novamente E volta a partir daqui Que dá problema tá? Então fica a dica aí Não reaproveita e induzir nessas condições aqui não Bom pessoal Acabou acontecendo um imprevisto aqui com essa partida O cliente veio aqui agora há pouco E eu passei o orçamento a ele né Só que ele está descapitalizado Está impossibilitado no momento de fazer o serviço né Então eu acabei devolvendo as peças para ele E vamos para a próxima né Fazer o que Às vezes acontece esses detalhes né Às vezes a pessoa não tem o capital na mão E acho que vai ficar um preço mais em conta Mas realmente a partida ali estava muito Muito danificada né Então eu Devolvi as peças para ele Ele estava com umas ideias boas na cabeça De passar alguma coisa para vocês De montar essa partida Alguns detalhes que o pessoal me perguntou muito Em relação ao último vídeo que eu postei de JF Alguns detalhes básicos Então eu ia passar Mas felizmente não deu tempo de eu fechar E ele eu vou embora né Mas isso aí Essas coisas acontecem né Infelizmente A situação não está boa para muita gente Então a gente tem que entender né Tá bom pessoal Então o vídeo vai ficando por aqui Infelizmente Não deu para concretizar esse Essa partida Mas eu vou postar porque Pode ser que nesse vídeo Até aqui onde eu fiz né Alguém pegue alguma coisinha Algum detalhe importante aí E já ajude de qualquer forma né Então eu vou deixar esse conteúdo aí no canal tá Infelizmente Não deu para terminar Mas Numa próxima eu vou tentar Passar esse detalhe Tá bom pessoal Valeu Obrigado a todos E até o próximo vídeo